A vacinação infantil contra a covid segue nesta sexta em poços. A aplicação do imunizante para crianças de cinco anos acontece somente na sala de vacina do Espaço Cultural da Urca, acesso pela porta lateral até às cinco da tarde. O imunizante para crianças de seis a onze anos estará disponível na sala de vacina da Urca também até às cinco da tarde e nas UBSs até a uma da tarde. Também segue em Poços de Caldas a aplicação da segunda dose do imunizante do laboratório Pfizer. Ela é para pessoas acima de doze anos e a vacinação acontece na Urca, até às cinco, tá? A segunda dose da vacina contra a covid para crianças de cinco a onze anos que receberam a primeira dose da vacina do laboratório Coronavac até o dia quatro de fevereiro acontece na Urca e também nas salas de vacina dos bairros. Começa hoje sexta-feira a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid para adolescentes imunossuprimidos de doze a dezessete anos, aqueles que já atingiram o intervalo de oito semanas após receber a segunda dose do imunizante. A vacinação deste público ocorre somente na sala de vacina da Urca, acesso pela Avenida João Pinheiro, sendo obrigatória a apresentação de laudo atualizado que comprove a comorbidade. Continua também a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid para todas as pessoas a partir de dezoito anos que receberam a segunda dose da vacina até o dia quatro de novembro e atingiram o intervalo de quatro meses. A aplicação da terceira dose da vacina acontece em todos os postos de vacinação dos bairros e também na Urca. A gente fala agora do painel do vacinômetro de Minas Gerais. Dezessete milhões cento e noventa e quatro mil seiscentas e sessenta e sete pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose foram quinze milhões seiscentas e setenta e três mil e seis aplicações. Bom, com a dose única são quinhentas e quatro mil quatrocentas e trinta e oito pessoas imunizadas em todo o estado. Com a dose de reforço são sete milhões quatro mil seiscentas e trinta aplicações. Olha só, com a primeira dose oitenta e seis vírgula onze por cento das doses foram aplicadas em relação à população vacinada. Oitenta e um vírgula onze por cento tiveram acesso à segunda dose. Já falando de cobertura vacinal até o momento, né? A dose de reforço, ela é de quarenta e dois vírgula noventa e oito por cento no estado.